Música 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 É tipo assim, é tipo assim Sabe o porquê Que agora eu vou chegando Você sabe muito bem que você perde no improviso Você falando que a Rebun era estilo Dominó, só derraertá é Dominó Caiu golzinho os seus amigos Entendeu meu mano, trocou comigo É perigo, você sabe muito bem Me consagra até inimigo Porque no final dessa batalha Vai controlar todas as pessoas O que atire o atingido Entendeu meu mano O págulo é louco Por isso que na sua cara aqui é só pipoco Sabe por quê? A minha rima ser inquista É o tipo de MC e o outro tipo é bitmista Entendeu? E o págulo é louco Você sabe muito bem que eu tô pra atacar independente do troco Você sabe muito bem que agora é chafariz Mas essa vergonha que cê passa, cê passa, eu não penso Que isso, rapaziada? Que isso, vamos pras votações Aí, rapaziada, o que começou foi o Japa Quem acha que o Japa levou o primeiro round, faz barulho Quem acha que o Big P levou, faz barulho Big P, primeiro round, quem volta? Big P, solta o beat aí, DJ 40 segundos, cê Obrigado, rapaziada Desse jeito, cê sabe que eu tô pronto particular Mas não vai adiantar nada, meu mano, improvisada Por isso que agora eu te dou uns tapas na sua cara Só pra você entender que o bagulho é louco E hoje eu tô nessa batalha Você ainda me pede troco Sabe por que o bagulho é louco e assemelho Hoje nessa batalha eu cobro hoje quem me deve Entendeu? O bagulho é assim Por isso que agora eu já decreto o seu fim Por isso que eu falo A rima já destaca Você foge de nós e não te busca na sua casa Entendeu? E é desse jeito mesmo Cê não vai escapar da visão da minha lupa Eles falam até que a minha headbutt hoje tá embaçada Embaçada vai ser o dia que eu vou dar na nuca Você falou de efeito dominó Por isso que é dessa fama E agora você vira meu ferguês No efeito dominó Então paga sua banca Porque eu vou enfrentar É um de cada vez Meu mano Por isso que eu compro essa briga Cê sabe, faça E agora na rima isso me intriga Cê não entendeu, parceiro Cê nem ninguém Pode entrar na sua banca Que a sua banca é falida Viu? Meu dança E é dessa forma Cê falou Que agora aqui eu vou E vai bater É diferente, parceiro Eu entrei e fui na batalha Eu entro pra matar Mas eu não vim Foi pra morrer Tô sujo que eu quero hoje Aí, goidão Porque cê sabe Que agora aqui nós te acusa É porque meu parceiro Cê ganhou Foi o primeiro Eu te mato No segundo Terceiro com o pé na bunda Fica tranquilo Eu vou jogar Por isso nem meu parceiro Que eu vou articular Parceiro E agora aqui eu te ajeito Do hip hop Hoje aqui pulei de ponto É, que é isso Terceiro 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 O que vai começar? 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 O que vai começar?